Então, gente, eu sou Hamilton de Holanda e estou aqui para falar um pouco do projeto Bandolim Campeiro, do meu amigo Rafael Ferrari. Quero dizer que vocês que apoiarem não vão se arrepender, porque é um projeto muito original, culturalmente com uma força enorme, porque revela um estado, uma maneira de um estado de pensar culturalmente, que é o estado do Rio Grande do Sul, e através do Bandolim, uma maneira diferente, original, do que nunca ninguém fez. Então, apoia aqui, o resultado com certeza vai ser maravilhoso. É isso aí.